O fato foi registrado pela segunda DENARC aqui na cidade de Araguaína, que tem como titular o delegado José Anchieta. Ele que vem investigando o tráfico de drogas na cidade, especialmente em um estabelecimento comercial, já havia prendido um motoboy que praticava esse tipo de crime. Se utilizava da profissão, segundo o delegado, para andar por aí negociando entorpecente. A prisão realizada nesta segunda-feira foi de um outro componente, possivelmente parceiro do que já havia sido preso anterior, em sua residência no setor Jardim Paulista. Após um longo processo de investigação, o delegado chegou até a residência do mesmo e acabou dando voz de prisão. O delegado ainda presenciou outra situação de negociação ao tráfico de drogas. No mês de setembro, a equipe da DENARC efetuou a prisão de um motoboy aqui na cidade, que se aproveitava desse emprego para entregar drogas. E nos desdobramentos dessas investigações, na data de hoje, foi preso também um indivíduo que teria o mesmo trabalho do mesmo estabelecimento e se aproveitava disso também para traficar drogas. Inclusive, no momento da diligência, onde a equipe estava dentro da casa dele, um usuário chegou ao local procurando para adquirir maconha. Ainda de acordo com o delegado responsável pela investigação, os dois que já foram presos, o de setembro e esse de ontem à tarde, segundo o proprietário do estabelecimento comercial, não tem nada a ver com a história. Não sabia que os dois colaboradores praticavam esse tipo de ação e se colocou à disposição da polícia. Podem, podem ser mais pessoas ser presas, por enquanto foram dois apenas, deixando claro que o estabelecimento onde eles trabalhavam não tinha ciência, não tinha nenhum envolvimento nisso, pelo contrário, colaborou com as investigações e as investigações continuam. Esperamos prender todos os envolvidos. Ainda segundo o delegado, outras pessoas estão sendo investigadas, possivelmente pela mesma prática criminal. Segundo ele, muitos aproveitam a facilidade que tem de acesso ao público para praticar tipos de crimes como esse. Como sempre, o crime se utiliza dos subterfúgios para poder ter o seu sucesso. Como é uma profissão de pessoas muito trabalhadoras, a própria polícia evita estar abordando, porque sabe que são pessoas que estão ali trabalhando, ganhando o seu sustento. E os criminosos fazem uso dessa boa imagem dos entregadores para comercializar drogas e passar despercebidos pela fiscalização. Mas a polícia continua de olho. O homem preso nesta segunda-feira foi encaminhado à Delegacia Especializada de Combate ao Trafo de Drogas aqui na cidade. Segundo o delegado, novas investigações virão pela frente. O trabalho da polícia é tentar tirar de circulação pessoas que tenham envolvimento com o trafo de drogas e principalmente entorpecente. Os crimes contra o trafo de drogas aqui na cidade continuarão sendo investigados.